Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem vamo comigo pra mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje, mano, vocês me pediram muito, cara, no vídeo que eu gravei com o Zico. Vocês não fazem ideia quantas pessoas me pediram pra eu estar começando um modo carreira aqui no FIFA 18. Então eu vou fazer esse primeiro episódio de teste dependendo de quantos likes e de quantos pedidos aqui nos comentários vocês fizerem. Eu posso estar continuando esse modo carreira, que eu tenho certeza que isso vai ficar incrível, galera. Eu pensei em muitas coisas diferenciadas pra diferenciar essa série dos outros canais, velho. Então eu espero que vocês curtam, já deixa o seu like aí se você quer que eu traga mais episódios do modo carreira aqui no FIFA 18. Também esqueça de se inscrever no canal e também manda pros seus amigos, cara. Fala, mano, olha que modo carreira top. Começa a acompanhar. Mano, manda no grupo do WhatsApp que assim eu tenho certeza que vai aumentar demais as chances de eu continuar esse modo carreira. Então vamo lá, mano. Já vai começar aqui o modo carreira. Eu já pensei o time que eu vou começar. Muitas pessoas queriam que eu continuasse no Las Palmas. Só que Las Palmas não é um time muito bacana pra fazer o modo carreira porque... Além dele já ter um... um... um tanto de dinheiro baixo, as finanças dele é bem baixas, 6 milhões. Ele já tem um time montado, então o time desse também já é bem forte. Então ele também já é na primeira divisão. Então eu pensei em um time que vai ser muito bacana. Mano, bom. Eu vou continuar na Espanha sim, porque eu quero desbancar o Real Madrid e o Barcelona na Série A. Só que na segunda divisão da Espanha. Muitas pessoas me pediram isso. Falando que já começa na primeira divisão, já fica chato, pegando um time forte. Então eu pensei no time, galera. Na verdade, o primeiro time que eu pensei foi o Barcelona B. Até soltei lá no grupo no... no nosso Face. Galera, o que você já acha de começar o modo carreira com o Barcelona B? Muitas pessoas apoiaram, só que realmente teve pessoas que teve razão. Vai ser muito escroto se eu pegar o Barcelona B e subir para a Série A e ser campeão em cima do Barcelona A. Eu sei que vai ficar estranho o 2 Barcelona na primeira divisão. Então vai ficar uma história meio escrota. Então eu pensei em outro time aqui. Eu fui vendo aqui uns times e um time que eu acho que vai ser impressionante. Nós começarmos o modo carreira vai ser o Sporting Rihon, galera. Porque o sucesso nacional dele é crítico, coisa que nós tentaremos resolver dentro de duas temporadas. O sucesso continental dele também é muito baixo. E o sucesso e a exposição da marca dele é média. As finanças também é média. O que é bom, 5 milhões vai dar para nós trabalharmos e contratarmos algumas promessas. E as categorias de base deles é alta. Isso é muito bacana porque dará para nós contratarmos e revelarmos grandes jogadores. Então vamos entrar no Sporting Rihon. Eu já entrei aqui no modo carreira. Já tentei começar o modo carreira só para entender como é que funciona. Eu vim da antiga geração. Então se eu entrasse aqui pela primeira vez eu ia chegar sabendo de nada. Eu já vi esses avatares. E como a maioria de vocês já me viram como eu sou. Não tem nenhum que seja igual a mim, né galera. O que é mais aceitável pelo menos é esse daqui, eu acho. Mas muitos youtubers também já estão utilizando. Então eu quero fazer um personagem único meu. Então galera, eu vou acabar escolhendo esse daqui. Esse daqui eu não sei que não é nem um pouco igual a mim. Mas sei lá, é da mesma cor que eu. Então pode ser que tenha alguma semelhança. Você fala que também ninguém está escolhendo ele. Então vamos escolher esse avatar aqui para ser o nosso. E o nome dele vai ser aquele mesmo que vocês já conhecem. Mano, o Elba saiu do Las Palmas e veio assumir o Sporting Rihon, velho. Vamos lá, já está tudo ok. Vamos prosseguir. Bom, vou ficar no lendário mesmo. Esse FIFA aqui, mano, eu não joguei muito. Mas está bem fácil o nível lendário, né galera. Pelo amor de Deus. 5 minutos, dólar, stage municipal, pode ser. Fazer download mais recente e avançar. Olha aí as negociações interativas. Eu já entrei aqui já nas negociações interativas. Então já sei como é que funciona basicamente. Para não chegar aqui simplesmente e não saber de nada, né pessoal. O problema é que eu não sei negociar muito bem ainda. Então eu vou precisar da ajuda de vocês. Aí estamos para os nossos convites de torneios de pré-temporada. Vamos avançar e vamos ver. Aqui, ó. Temos esses torneios para participar, pessoal. Esse daqui do meio é o que dá... Não. Esse daqui, Copa Internacional Europeia, que é o que dá mais dinheiro. Então, obviamente, eu vou entrar nele. Estamos aqui já no nosso menu do modo carreira. Vamos dar uma olhada aqui nos... Nosso elenco que nós temos disponível para essa temporada. Olha, galera. Tem uma formação aqui bem zoada que eu vou acabar mudando. Vou acabar utilizando esse 4, 2, 3, 1 aberto. Que é a formação que eu mais sei jogar bem nesse FIFA. Bom, pessoal. Esse é o nosso elenco. Vocês estão vendo que a média é lá para 72, 73. Essa é a média dos nossos jogadores. Tem um ou outro aqui que realmente se destaca, cara. Então, eu vou ver aqui uns jogadores que vocês me mandaram lá no grupo. Então, se você não faz parte do nosso grupo, entre imediatamente. Que vai estar aqui na descrição. Você entra lá. Olha, tem um xandão aqui não, hein, cara. Então, aí você entra lá no nosso grupo e sempre vai estar pedindo jogadores para contratar lá. Bom, vamos aqui. Vamos ao mercado transferentes. Nosso avisou e nossas expectativas. Vamos ver aqui os objetivos que ele quer que nós cumprimos nessa temporada. Bom, nossa posição atual é o 17. Eles querem que nós vencemos o título da liga. E isso é, sem dúvida, o meu principal objetivo. Que nós chegamos aos 16 avos de final da Copa da Espanha. E também nós contratem pelo menos 3 jogadores com idade menor que 20 anos. Com potencial maior do que a classificação geral dos jogadores atuais da mesma posição. Bem complexo, mas eu acho que eu também vou conseguir. Por isso que é que nós evoluímos os 2 jogadores da base em pelo menos 10 pontos de geral. Em seguida, use-os em 10 partidas como titular ou saindo do banco. Eu não sei se é só... É, eu acho que é só para essa temporada que eles querem que nós fizemos isso. Vai ser complicado, né, cara. Eu vou ler eles em 10 pontos, cara. Contrato de pelo menos 3 jogadores com idade menor que 20. Daí nós já lemos também a expulsão da marca. Mantenha uma sequência de pelo menos 85% de público em 5 partidas consecutivas em casa. Então eu acho que a única maneira de eu cumprir isso é mantendo uma boa fase. É para terminarmos a temporada com saldo de 3.360.000 sem gastar. Verba para transferir. Eles querem que nós temos por enquanto 7 milhões. Eles querem que nós terminemos a temporada. Então eu acho que vai ser tranquilo. O relatório do Olheiro. Vamos ver aqui se tem algum jogador que seja interessante. Que tenha futuro essencial. E esse primeiro aqui, aparentemente, parece ser bom, velho. Então já vamos pedir para observar alguns jogadores assim que chegar o relatório deles. Se o jogador que realmente for bom, eu já vou começar a negociar. Ah, mano. Deixou jogadores muito... Assim, uma de 25 anos, cara. Um ou outro aqui. Esse Olheiro está de sacanagem. Bom, já temos aqui um Olheiro para mandarmos para alguma localização disponível. Deixa eu ver. É esse daqui. Olheiro disponível. O Victor Parrela. E vamos aqui já ver um lugar para ele já começar a criar a rede de observação dele. Mano, bom. Um lugar que me deu muita sorte no FIFA 17. Que no modo carreira que eu fiz. Foi a Bélgica. Eu vou acabar mandando ele para lá, galera. Que eu vou mandar esse Olheiro para a Bélgica. Espero que lá tenha bons jogadores e boas peças que ele mandem para nós. Apesar de ser um país bem pequeno. É um país que vem revelando muitos bons jogadores nesses últimos anos. Ok, agora eu vou passar um pouco tempo aqui. Depois eu já vou ver os jogadores que vocês me mandaram. Bom, recebemos uma oferta para vender o Sérgio Alvarez. Vamos dar uma olhada. 12 milhões a oferta. Ele tem over 77 e 25 anos. Então, eu não vou acabar aceitando, pessoal. Eu não sei. Deixa eu ver. Vamos tentar negociar ele. Porque ali o Olheiro está falando que nós conseguimos até 20 milhões nele. E eu acho que por menos de 20 milhões eu acabo por não vender. Porque o cara é realmente muito bom. Estamos aqui. Vamos lá. Bom ver você. Obrigado por vir. Vamos começar. Então, vamos começar a negociar. Eu já vi como é que funciona mais ou menos essa negociação interativa. Então, vamos lá começar, pessoal. Bom, aditar a taxa de transferência. Eles estão pedindo 12 milhões. Então, eu vou aumentar para 20 milhões. Não, eu vou dar um 21 e 500. E se eles acharem alto demais, eles podem ou dar a proposta de... A contraproposta. Então, eles podem encerrar a negociação por aí. E se eles acabarem encerrando, sinceramente, eu não vou ligar muito. Esse cara é bem bom para mim. Vamos pedir esse preço. Vamos ver se eles aceitam ou não dar esse valor. Desculpe, queremos alvarismo. Mas isso é... Não, então, mano. Se vocês querem pagar 12 milhões, cara... Bom, vou pedir 18, cara. Eu acho que é o mínimo que eu aceito. Porque o cara é 25 anos. Eu não vou... O cara tem 25 anos só e over 77. 12 milhões é muito pouco, velho. Ah, cara. Foi mal, mano. Se você não quer oferecer o que eu estou disposto a pedir... Mano, sinceramente, você realmente viajou à toa. Porque, sinceramente, galera. Não sei se vocês concordam comigo. Mas se o cara tem 25 anos, over 77. De longe, é o craque do nosso time. Nós não vamos vender ele só por esse valor. E o Everton, eu tenho certeza que tem dinheiro para dar o que eu estou pedindo, né, cara? Não deram porque não quiseram. Vamos treinar aqui alguns jogadores que eu tenho de bom. Vamos dar uma olhada. É, galera. Esse time, sinceramente, não tem muitos jogadores abaixo de 20 anos, cara. Também não tem muitas grandes promessas. Então, vamos ter que ir atrás urgentemente. E vamos ver... Ah, ah, se... É, no geral, foi até que bem. Bom, um dia antes aqui do jogo, já vou dar aqui uma olhada em alguns jogadores que vocês acabaram por me mandar lá no meu Facebook. Bom, eu vou adicionar todos a olheira e observar. Eu não vou mostrar todos aqui, porque senão o vídeo vai ficar bem longo. Então, eu vou dar uma olhada aqui nos jogadores que vocês me mandaram. Depois, o que tiver condições de nós contratarmos, eu vou mostrando. Bom, pessoal. Eu não sei por que tem isso aqui preocupada. É impossível. Mano, eu não sei por que é isso. Então, deixa aqui nos comentários se você sabe para me ajudar. Porque eu sou um meio inovado nesse modo carreira. Bom, depois eu vejo isso, porque eu não estou conseguindo botar para observar. Porque você está falando que a equipe está ocupada. Eu não faço a mínima ideia do que seja isso, pessoal. Então, eu vou avançar aqui e depois eu vejo se isso sai. Oferta para Moe Gomes. O time está querendo dar 11 milhões. Deixa eu ver quem é esse jogador. 74 over, 23 anos. Esse, por exemplo, eu posso até aceitar esse valor. Mas, se eu conseguir arrancar um pouco mais da equipe do Newcastle, vai ser bem aceitável. Bom, vamos lá. Vamos negociar esse jogador, cara. Eu vou aumentar minha pedida para 16 milhões. Eu espero que eles, pelo menos, continuem essa negociação. É nossa última proposta. Cara, porque eles nunca querem dar uma contra-oferta, cara. Mano, 13 milhões, velho. 13 milhões, por favor, né? Certo, não quero jogar duro. Queremos o nosso time, mas não podemos oferecer mais. É, mano. Eu acho que, sinceramente, eu acho que vale a pena, pessoal. Eu vou aceitar a oferta de 12,500. Eu pedi 13, eles deram 12,500. Então, vamos aceitar. E já vai ser 12,500 a mais. O cara tem 74 de over. Então, acho que nós conseguimos outro jogador por esse preço sem muitos esforços. Então, ele é um jogador que nós podemos vender se ele aceitar sair da nossa equipe. Eu, sinceramente, acho que conseguimos um bom dinheiro nele. Bom, pessoal. Acho que é o momento. Já tá bom. Eu vou deixar para ver mais para o próximo episódio que vocês me mandaram a penca de jogadores. Eu tô gravando agora. Então, o canal acabou o episódio. Eu vou deixar para adicionar os outros, ok? Eu adicionei esses jogadores aqui, ó, velho. Bons jogadores. É, o Dali Ali, exatamente. Vou tentar pegar ele por empréstimo, se for possível, né, galera? Olha o valor que ele tá valendo. 96 milhões, 63, cara. Sem chances. Mas eu encontro jogadores bons aqui. E depois eu vou acabar por negociar. Mas agora temos um jogo aqui. E vamos lá, pessoal. Vamos jogar contra o Cone Aspor. Eu vou jogar. Eu quero ver como é que esse time se comporta. Eu quero ver quem jogadores vale a pena nós tentarmos vender. Para qual posições nós precisamos contratar. Então, esse vai ser um bom teste. Copa Internacional de pré-temporada. Então, bora lá, pessoal. Bom, estamos aqui. O nosso elenco eu vou manter esse. Que é o elenco melhor que temos. Eu vou ver as posições que nós temos que mexer, pessoal. Como o time se comporta desse jeito. Se precisa mudar a formação. Então, vamos lá. Vamos jogar essa partida. Tá no lendário. E eu não sei se vai dar boa, né, cara? Jogar com esse time pela primeira vez no lendário. Ainda tô me acostumando com a jogabilidade do FIFA. Mas vamos arriscar. Bora lá. Fim das férias. Vamos trabalhar, molecada. A pré-temporada começa com a Copa Internacional Europeia. Mais um torneio tradicional de pré-temporada. Vamos lá. Vai rolar a bola aqui. Não teve nenhuma cena de entrada. Já cortou direto para a parte que as equipes já estão no pontapé de saída. A bola começa com o nosso adversário. Então, vamos lá, mano. Bola rolando aqui, pessoal. Espero, pelo menos, conseguir vencer essa Copa de pré-temporada. Que já é uma renda a mais para nós contratarmos mais peças fundamentais. Então, bora lá. Bola rolando. Nossa, cara. Agora a marcação foi... Nossa, mano. Logo na saída de bola quase. Já quase tomou o gol aqui. Tomei perigo. Tomei pressão. Isso, jogadaça. Bola por dentro. Vamos nessa. Lá vem Gomes. Vamos todo mundo para a área. Chega de cabeça. Carl Green. Sei lá. Nossa, cara. Agora foi ridículo. Mas fica com a bola. Isso, jogadaça. Cadê? Cadê as opções? Está tudo marcado. Toca aqui no atacante. Isso, limpou. Bate colocada no travessão. Eles mandaram uma na nossa trave. Nós devolvemos e quase, galera. E eu tentei chutar, só que o chute ia sair muito mal também. Isso, que belo corte. Vamos, time. Passa aí pelas costas. Bate de esquerda mesmo. Alvarez chutou e o goleirão fica com a bola. Mas vem a equipe adversária. Toma cuidado com a marcação. Cadê o lateral aqui, velho? Vai, goleirão. Boa, boa. O goleiro fica com a bola. Corte. Toque no meio. Vem chegando com tudo. Bola atrás. Vira bater para o gol. Gol. É do esporte. Para fazer o nosso primeiro como comandante dessa equipe, cara. E foi um belo do gol. Bela de uma jogada ensaiada. O cara virou bem e chutou. De esquerda mesmo. O goleiro não tinha nem o que fazer. E tá lá, cara. Tá lá. 1x0 aqui. Primeiro gol. Estamos jogando melhor. Estávamos merecendo sair na frente mesmo. E vamos que vamos, pessoal. Olha o chute para o gol. O cara tentou de ir fora da área do meio da rua. E fim da primeira etapa. Conseguimos o gol no final. O que nos ajudou bastante para trabalharmos na segunda etapa, pessoal. Então vamos só manter, velho. Vamos só manter. Aprendimento, a torcida do time adversário está bem satisfeita com o desempenho deles. Eu também estou satisfeito com o desempenho do meu time. Está saindo bem em todas as posições. O que eu estou sentindo mais carência é pelas alas. Eu não estou conseguindo puxar muitos ataques. Nossa, mano. Que bosta. Bacilo feio ali. Dormiu o nosso jogador. E agora eu também. Mas o time adversário é muito ruim de finalização, cara. Vamos. Não, não fica impedimento, cara. Volta lá para a área, velho. Vai para a área. Porque agora não tem para quem eu cruzar. Porque o cara simplesmente o centroavante saiu da área. Então volta aqui. Mano, já bate sobrando. Bate novamente. Cara, duas vezes. Duas vezes a zaga fez a muralha e não deixou a bola ir para o gol. Vamos mandar. Vamos mandar bem aqui, cara. Bem aqui. Bem fechadinho. Vai aparecer alguém. Dá-lhe de cabeça. Aí fui mal demais o cabeceiro. É só tiro de meta. É que eu atrapalhei a passagem do jogador adversário. Ele vai posicionar lá. É uma falta que não leva muito perigo pela falta de ângulo. Mas eu acho que pode vir cruzamento. E o cara não. O cara tentou a batida direta. Toca aqui em cima. Já passa. Já adianta a bola ganhando a velocidade. Vai para a área todo mundo que vai vir cruzamento. Não, cara. Atrasa. Faz o gol agora. Mano, pega o rebote de bicicleta. Quase levou o perigo, mano. Que contra-ataque. Tem poucos defensores. É três contra dois. Vamos. Passa. Chega na bola. Por pouco. O goleiro foi antes. Ali já era mais um gol. Isso. Boa. Que jogada. Isso. Excelente. Venceu bem. Vamos, Santos. Vamos, Santos. Faz o gol agora. Gol. Do Sporting Rio. Para decretar. Para fechar o caixão de vez. 2x0 para a nossa equipe aqui na nossa estreia como treinador. Começando mais do que com o pé direito. A estreia não tem como ser mais perfeita, pessoal. Estamos vencendo bem com uma excelente atuação do nosso time, mano. Nosso time, em todos os pontos, estou sentindo que está jogando bem. Apesar de eu ter vendido um dos meus volantes, né? Que, aliás, ele está jogando muito. E eu vou ter que ir atrás de um do mesmo porte, pessoal. Então, vamos lá. Bola rolando aqui novamente. Jogo mais do que decidido. Vamos. Passa aqui. Agora faz o terceiro. Ixi, eu estou muito, muito fraco. E apito o final. Fim de papo aqui. 2x0 na nossa estreia comandando a nossa equipe. Se eu acabar por continuar essa série, eu não vou fazer esses jogos de pré-temporada. Apenas a final se nós chegarmos lá, ok, pessoal? Eu só queria fazer esse primeiro jogo só para ver como é que o nosso time se comporta. Todos os jogadores jogaram bem. E eu acho que com esse elenco nós conseguiremos ser campeão da Liga Segunda Divisão. Nossa, é sério que o treinador, antes de mim, que estavam no comando, ele mandou um olheiro para a Irlanda, cara. O que ele queria achar na Irlanda, velho? Sem condições. Ó, um está na Irlanda e outro está na Dinamarca. Grandes países que veio oferecendo grandes promessas nesses últimos anos. Bom, estamos com 5 milhões. Vamos ver se nós acabamos por vender aquele jogador lá do que nós estávamos botando para vender. Já dá para contratar algumas outras promessas. E agora? Deixa eu ver se esse Cucurela aqui, que eu vejo que esse cara também é bom. Tá, a multa risória dele é 4 milhões apenas. Então, acho que eu consigo negociar com o clube e abaixar essa taxa. Obrigado pela presença, vamos nos sentar, vamos começar a negociar, vamos fazer a proposta inicial que vai ser de... Eu não sei se ele vale... Ah, vamos pedir 2 milhões inicialmente, vamos ver o que eles falam. É justo, concordamos com essa taxa. E eles querem receber 2% apenas da venda futura dele. Então, eu aceito sem problema nenhum. 2% é troco de bala, né, galera? Agora, fechado, vamos pagar 2 milhões. Apenas 2 milhões conseguimos por Cucurela, cara. Assim, sem peçanejar, né? Sem negociar, sem pechinchar. Já conseguimos um bom preço por um jogador que, segundo o que a galera me falou, ele é muita promessa. Eu só negociei com ele sem saber nada, porque muitas pessoas mesmo me deixaram ele, pessoal. E apesar de eu não saber nada dele, eu acho que 2 milhões é justo para qualquer jogador. Ainda mais uma grande promessa. Então, vamos lá, vamos negociar com eles, pessoal. Obrigado por nos receber. Vamos começar discutindo a função dele no clube. Meu cliente espera ter tempo de jogo suficiente e será relacionado, no mínimo, para o banco de toda semana. E isso eu posso garantir que vocês terá, velho. Por enquanto, tenho certeza que ele não vai ser titular absoluto na minha equipe. Mas eu vou fazer o possível para ele, para evoluir ele e transformar ele em um grande jogador, cara. Então, vamos lá. Não é de qualquer coisa, vamos chegar a algum acordo. Ele quer um contrato de 3 anos. Bom, 3 anos é bom, mas eu quero ver se eles aceitam 4, que é a minha... Que é o meu objetivo, cara. Estou disposto a oferecer 4 anos de contrato para você. O Corelli está satisfeito. Beleza, 4 anos fechado. Ele quer receber uma multa recisória de 5 milhões. Cara, eu tenho certeza que esse jogador vai evoluir muito. Então, se o contrato ele tiver uma multa recisória de 5 milhões, nos próximos anos eles... Cara, ele vai chegar muito time aí querendo. Então, já vamos recusar que eu não quero multa recisória por enquanto. Beleza, eles vão ajustar as exigências dele, já que não tem multa recisória. Tenho certeza que ele vai aumentar o salário, né? Bom, vamos ver o salário que eles... Cara, eles não deram nenhum salário. Então, eu não sei sinceramente o que eu posso mandar para ele, pessoal. Sinto muito. Vou pedir, sei lá, 5 mil de salário e... 100 mil e luvas? Sei lá, velho. Eu não pensei que eles iriam mandar, mas ok. Então, vamos falar isso. Deixa eu ver o que eles falam. Desculpe, o valor é baixo demais. 4.600 por semana é o mínimo. E querem 100 mil e luvas e 52 mil depois das partidas. É, eles abaixaram o salário, manteram as luvas, mas querem um bônus. Então... Deixa eu ver. Esse bônus de 52 mil a cada 10 partidas... Eu acho que eu vou aceitar, pessoal. Eu acho que está bem aceitável. Então, beleza. Certo, é mais do que tínhamos planejado. Bom, mas vamos aceitar as exigências de salário. Estamos ansiosos para que o Cucurela entregue o nosso elenco. Aí sim, já fizemos a nossa primeira contratação. Ele é lateral esquerdo. Então, o over dele é 68. Bacana, cara. Já dá para até nas próximas semanas virar titular na nossa equipe. E é isso, pessoal. Fizemos uma contratação com o Cucurela aqui. Nossa primeira contratação. E temos esses jogadores ali que vocês já viram. E outros que eu já vou pesquisar em off. Assim que eu acabar de gravar esse vídeo. Para começar a pesquisar mais opções. Eu quero que vocês deixem mais opções aqui nos comentários. De mais jogadores que nós já estaremos contratando. Começamos com o pé direito, com a vitória. E é assim que eu vou encerrar o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Deixem bastante like na próxima semana. E aí eu vou tentar trazer mais um episódio. E tornar uma série fixa aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E falou. Tchau, 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 tchau.